Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 4 no canal. Então já vai parar tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, meu querido, o que você tá esperando? Se inscreve aí, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação aqui do canal, beleza? E mano, já deixou seu like? Então tem que deixar o like também, que é muito importante. Mano, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer um Destruations, Polations, Polations, porra, tô falando inglês agora, hein, Bilu? Você tá sabendo? Ganhei, 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 gastou, gastei tudo aqui agora, vamos fazer um Destruição, falou que sabe, vamos fazer um Destruição policial aqui, mano. E os Meliantes são Moleque da Morte, Cannabis, Authentic Games, Santos, Daniel Mais Cedo e o Só na Alta. Manda um salve aí todo mundo. Salve, salve. Salve quem tá assistindo com a língua. Aí, ó, com a língua, certeza. Rapaz, o cara tá passando a língua na tela, assim, ó, certeza. Mano, e os polícias, é eu aqui, Caterrex, cabulozona, o nosso amigo Matheus Sete, ou Maceteus, Maceteus. Olá, meus caros amigos telespectadores. Nossa senhora, que voz gostosa, rapaz. Você é louro. Mano, e o nosso amigo Biluco Mistura, que também sabe imitar a voz sexy de todo o Brasil. Ah, caros amigos telespectadores, estamos aqui na MX6, aliás, na MX6, cabulosa, de praia que tá na neve. Aí sim, pô. Mano, lembrando vocês que o canal do Bilu vai tá aqui nos inscrições, nos comentários e na bolinha. Afinal, ele tá em tudo quanto é lugar aí. Então, mano, vai lá e fala que veio pelo cabeça de Rolon, que ele tá ligado quem que é. Vai dar bom, né ou não é? Pode ir, vai lá, seus miliantes. Já botaram dano de simulação aí? Opa, opa, todo mundo botou dano de simulação? Ó, eu tô vendo o nega apertando start agora, olha. Ladrão. Pera aí, já tô pronto. Olha, os miliantes tudo apertando start, Bilu, na hora. Aqui, vocês desligaram também o radar, o mapa. Tá tudo desligado, demorou então. Boa pra cima, boa pra cima. Eita, berg. Lembrando a vocês que 10 minutos é o tempo suficiente pra rota de fuga. Eu esqueci de colocar a rota de fuga pra vocês aqui. Vocês tem rota? Tô lido, deixa eu passar pra vocês mais. Manda aí. Eita, tô obstinando humilhante. Obviçando humilhante. Toma, Santos. Tem demência, Santos. Santos tomou um aqui que é de graça. Deixa eu marcar a rota de fuga de vocês. A rota de fuga de hoje vai ser aqui, ó. Nossa, vai ser dificultosa. Meu Deus. Eu já tô na rota. Aqui, ó. Essa aqui vai ser a rota de fuga de vocês, ó. Pagou? Pô, Matheus, eu vou andar do seu lado. Vai ter desculpa pra me desbugar. Tá doente. Uuu, autente. Que se essa T-hack pegasse eu sei, irmão, você tava ferrado. Eu mais cedo de frente, menino. Mas foi uma chapuletada e violenta. Rapaz, cês... O Matheus é tenebroso, tá? É tenebroso? É, ó. O Matheus já tem ele na porra. Vem, Milu, vem, Milu. Acho que eu tô indo pro local errado. Ó, eu tô na pista, não. Vou atrás do miliante agora. Vá, Milu. Vá, Milu. Vá, Milu. Vá, Milu. Vá, Milu. Vá, Milu. Eu ia chegar pra matar ele. Meu Deus do céu, Milu. Cadê o meu? Cadê o meu? Corre, Bergui. Vá, Milu. Ele vai virar. Ele tá virando. Dá nome. Ah! Ó, Milu. Tente ao óculos, Milu. Tá com milpinha? Pô, de Deus. Isso, ferrou de toda a fuga. Meu Deus do céu. Eu não passei no psicoteco. Eu não passei no psicoteco. Literalmente, né, Bilu? Não. Não passei no psicoteco. Bora, Matheus. Não passei no psicoteco. Abaça a fé. Vocês tão aonde, mano? Vocês tão aonde? A gente tá atrando mais cedo aqui, mano. Tá atrando mais cedo. Eu já dei nenhuma, Mike. Ele já tá milhé. Matheus, eu já consegui orelha. Eu dei uma jogada no autêntico aqui agora. Onde é que vocês tão? Vou atrás de vocês. Vai dar uma atenção aqui do Matheus. Ô, Matheus. Tá voltando aí, Baruco? Não, não, não. Nossa senhora, eu batei de frente com o moleque da morte. Você deu sorte que o NPC me batalhou. Eu tentei fazer uma coisa, mas não deu certo. Você tentou dar um olê no Aterrex desse tamanho. Vem comigo aqui, pô. Tem dois miliantes. Faz assim aqui, ó. Tô chegando aí. Só que a minha Aterrex sozinha não dá conta. Eu tô estrupando só na alta aqui agora. Tô estrupando ele aqui. Aê, ó. Ele tava super errado com o Noz aqui. Ah, Bilu, você bateu com o Noz. Pega só na alta. Só na alta é PT agora. Deu PT ainda não? Tô, tá mudando pelo controle dele, tá vendo? Ó, diabo. 40 de motor. 40? Não, tem coisa que sair, ó. Mata ali, ó. Vou deixar ele fugir, não. Vem lá, Matheus. Vem lá, Matheus. Vem lá, Matheus. Dá nele aqui, Matheus. O controle não liga mais, pô. Vai, Matheus. Não tem que escapar, não. Aqui, Mike, ó. Aqui. É vagabundo saindo pelo ladrão. É ladrão saindo pelo vagabundo. Toma. É, tem um. É, tem um. Tá lá, tá do lado dele que prepara, hein? Nossa, véi. Bora, Bilu. Bora, Bilu. Tá andando, hein? Rapaz, eu vou ter que trocar as pilhas de uma coisa. Eu também. Vai trocando lá, então. Vai trocando lá, vai trocando lá. Lá vai pra gente. Pega o só na alta. Tem que dar PT nele agora. Questão de honra. Vai, Mike. Nossa senhora. Lame. Nossa senhora. Matou. Eu tinha que entrar pra dentro dele de tanta violência. Aí ele matou nós dois. Policial abatido. E morreu. Agora você já era, só na alta. Não é possível. Hã? Ah. Eu precei ele no metrô, fi. Vambora, vambora. Tem mais quem aí? Tem mais alguém aí? Só na alta já era, galera. Vambora. Vambora. Só na baixa. Hã? Não é uma agustância, Mike. Pera aí que nós vamos pegar geralzão agora. Por quantos minutos você já vai... Cinco? Cinco. Uai. Do nada. Não dá uma chapuletada nele aí, porra. Vem, essa T-Rex pra ser polícia, ela é gostosa. Vem, essa T-Rex pra ser polícia. Vem, essa T-Rex pra ser polícia. Ah, Matheus. Você que tá amigo. Traz dela, traz dela, traz dela, traz dela. Há, 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 há. Isso é o que? Um Tesla? Não. O que é isso? É uma... É uma Serac? Tô na 3D Game agora, né? Santos? Santos. Véi, o Santos tá ficando transparente toda hora que eu tô nele lá chapuletada, véi. Vai, me porra nele, que eu tô com o Santos, mano. Tô usando a rádio. Boa, pera, é que parça de foda. Vai, vem, vem, vem. Vem, Bilu, vem, Bilu. Vem, Bilu. Chapuleta, mano. ele tá ficando transparente não tá legal não bora buscar o outro aqui ó autêntico é um autêntico é genérico é um genérico bora Matheus até de genérico essa T-Rex ela é muita irmão eu rodei passa por aí que eu peguei eu não sei processo mas aqui para mim tá cheio de neve aqui também caramba velho o autêntico tá longe tá aí tá andando pra caralho não ia tomou um batidão certeza certeza vamos lá aí ó a galera da live falando Microsoft agressivo eu tô agressivo falando com a lixeira Matheus é mano eu acho que três polícia só para esse monte de gente mais cedo aqui 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 fecha em cima mano ah mano se eu fechar essa portinha ali mano ele travava aqui no meio aqui nós pegava a gente mais alguém eu tenho eu tenho alguém só morrer o cara 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 agora eu tô com a gente velho o carro do autêntico um tanto de burrai que eu dei tá não muito ainda ganhou muito ainda ganhou muito ainda ganhou muito ainda ganhou um porra aí velho como é esse dinheiro eu não vou pegar o Alder que é da droga genérico genérico não larga o genérico larga o genérico o Santos já era né já largo o genérico vamos atrás do milkshake da morte eu não é não pô eu cai é você mesmo eu caio ainda ali ó mais cedo aí eu acho não mais cedo eu eu que preciso brigar com mais cedo mais cedo vem de frente mais cedo você vê que dá não cê vem cá eu eu freiei você ó caiu velho achei o cai também é o caio aí o caio está andando livre e solto velho Uh, seu pego Ô, velho Mas você tá comendo que eu, velho Ixi, mano, é que Rota de fuga tá funcionando já, hein Rota de fuga tá funcionando Bilu, para de ir atrás dos caras, mano Para de ir atrás dos caras Porque aí a rota de fuga Os caras tem que passar pela rota de fuga, velho Eu já tô na rota Já tá na rota? Nossa, mano, esse vai passar todo mundo, velho Não matou quantos? Só dois? Mano, vai ter que pegar alguns meios da minha Mano, eu acho que eles vão fazer a diferença Eles estão, mano, olha esse bando que tá fácil Olha as fronteiras, só um Eu tô atrás do moleque da morte aqui Pelo menos um vai ficar comigo, velho Não é possível Ele veio passar aqui, Matheus Eu tô vindo pra trás, tô vindo pra trás aqui Tô chegando Eu tô pegando os moleque da morte Ai, caralho O tético me fechou, mano Aí, não deixa não, deixa não, passa não Deixa passar não Cara, eu cheguei na gente Eu só passo agora Aí, você ganhou Levou Aqui, ó Para esse povo aí, velho Véi, esses carros desses meninos Não tá dando estimulação não, velho Dá não? Olha o do moleque da morte Não Ah, mano Se fosse pra brincar assim Eu nem brinco, velho De borraça mesmo Ah, tá tenso Tá tenso Não Quem foi que passou aqui? Passou o cannabis e o mais cedo, né? Quem mais? Moleque da morte Ó, não Passou o cannabis e o mais cedo Moleque da morte E o genérico pra mim Tão andando do mesmo jeito Tô zoando O moleque da morte parece que tá de borraça Agora o genérico tem que O genérico tá esquisito, sério Tem base não Porque o genérico tá tomando porrada Desde lá de trás Ó o mais cedo aqui, velho Pega o mais cedo aqui, indo, ó Ó aqui Nossa, passou, velho Ah, ninguém lembrou do mais cedo, velho Bateu no muro Toma Vai ficar aqui Pode ele, pode ele, mais Pode ele Vai ficar aqui Pera aí, fica aí Fica atrás dele aí Fica Deixa ele virar, não Aí, mais Toma Aí, ó Tá vendo? Como é que uma bicha desse tamanho não anda E um Audi RS7 A F7 fica andando o tempo todo, velho Tá maluco Aí, balai Vai, balai Vai, balai Aí, ó Pronto, acabou Manos Então é isso A gente vai ficando por aqui nesse vídeo A gente tentou levar a maioria Mas não conseguimos Pegamos aqui agora mais cedo No finalzinho E tá valendo, beleza? Manos O que vocês acham aí? O carro do genérico que tava esquisito? O carro do moleque da morte que tava esquisito? Sei não, hein? Sei não Os caras tavam tomando porrada Onde é que não existia? Ele tava vivo A Terresa tomou umas 5 porradas Que já não aguentou mais, não Agora o meu não anda muito É Depois que você passou aí É Depois que você passou Chegou 80, pô Mano Então tamo junto Fiquem com Deus Um forte abraço pra vocês E falou Canal do Bilu Canal do Bilu Fala que vem pelo cabelo de relógio